Quando me tocas o corpo Não dizes nada Quando me abraças tudo estremece Quando me beijas o escuro enlouquece Tu não sentes nem sabes nada Não dizes nada se não estou Ficas calada se me vou Tu não sabes nada de nada Pouco te importa a quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Estava certo Quando me aqueces fico nos teus braços Quando me esqueces perco os teus passos Nem tu sentes mesmo nada Quando o teu suspiro rompe o silêncio Quando te perdes por momentos Tu não sabes mesmo nada 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 Não dizes nada se não estou Ficas calada se me vou Tu não sabes nada de nada Pouco te importa a quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Estava certo E tu não sabes mesmo E tu errada E tu errada Se não estou Se não estou Se não estou Ficas calada se me vou Tu não sabes nada de nada Pouco te importe Pouco te importe a quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Nunca lutaste por quem eu sou Nunca lutaste por quem eu sou Estava certo Estava certo E tu errada Não dizes nada Não dizes nada Ficas calado Ficas calado Tu não sabes Nada de nada Onde está Não dizes nada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto